Acho mais importante, primeiro agradecer, primeiro a Deus, hoje dia 14 de maio, um momento muito importante, aquelas pessoas que nos atenderam, que acolheram, agradecer muito essa iniciativa do nosso secretário Edton, de ter montado as barracas aqui, de ter vindo com essa importante sugestão. E o mais importante, mostrar que realmente o patrocínio está solidário com nossos irmãos aí do Sul. Valeu, pessoal! Agora, o recorde, né, vamos levar lá para as cidades de Canoas, igrejinha, enfim, todos vão receber e vão saber que os mineiros de patrocínio estão nessa luta também. Tudo bem, bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí do Patrocínio Online. É um momento de muita alegria para a gente hoje, né, aqui, que a gente efetivamente está fazendo aqui, carregando as nossas carreiras, né, para a gente poder descer lá para o Rio Grande do Sul. Eu acho que é agradecer, a palavra que fica é gratidão, gratidão a toda a população de patrocínio, pela União, né, por terem entendido uma causa tão importante como essa, e terem contribuído bastante. Gratidão também a toda a imprensa, né, que divulgou, ajudou a divulgar essa campanha. Gratidão à Prefeitura, né, através do Prefeito Teiró, que abraçou essa causa, né, e disponibilizou toda essa estrutura aqui para a gente poder facilitar a nossa coleta, né. Então, eu acho que é isso, quando a gente se une, a gente fica forte e as coisas acontecem, sem sombra de luz e patrocínio vai dar uma bela contribuição para o Rio Grande do Sul. Então, nós devemos estar mandando aqui duas carretas, acho que vai dar isso, tá, são mais de 50 mil toneladas de alimentos, de produtos de limpeza, água, roupas em geral. As cidades que a gente vai atender são Esporoas, Igrejinha, Gramado, no Rio Grande do Sul, a região da Serra Gaúcha, e Guaíba, uma região de Guaíba. A previsão é quinta-feira à noite, tá, a gente deve estar chegando quinta-feira à noite lá no Rio Grande do Sul. Não, na realidade, a gente tem o nosso controle interno, né, todo o nosso time de monitoramento, de rastreamento, toda a nossa equipe de segurança interna, que fica lá dentro do Grupo Marra, que vai estar acompanhando as nossas carretas até lá. Dê muito, o povo me ajudou demais aí, muitas doações de roupa, água, em si, mandaram dinheiro para me comprar um material de higiene pessoal aí, que o povo precisa muito lá, que estão falando, pedindo aqui pelo WhatsApp para mim, que eu estou conversando com o povo do ginásio de distribuição lá de Garibaldi, da Serra Gaúcha lá, do Rio Grande do Sul. Sei lá, eu sou de Farroupilha. Vai ser distribuição, não vai ser assim, ó, chegar lá e jogar para um lado, eu vou chegar lá e vou acompanhar tudo, essa vez aqui. É, também? Tem toda logística aqui, está tudo por conta do Vieira, que eles estão bancando toda a viagem, o caminhão vai descer. Agradeço demais ao Vieira Tanuz, do Iberlândia, e o povo em geral aqui do Patrocínio, São João da Serra Negra, Guimarães e região em si aí. Bom dia, Jonathan. Estamos aqui, é, essa terça-feira, depois de, uma semana, né, na Fena Café, arrecadando, materiais para, para o Rio Grande do Sul, onde pessoas ali, sofrem, né, até hoje, a população patrocinense correspondeu, tivemos bastante ajuda, a prova está aqui, né, vocês podem ver, e, é com muito orgulho que nós, patrocinenses, enviamos todos esses itens aos nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul. Foi sucesso a nossa campanha, que Deus abençoe a todos, e eu quero agradecer ao prefeito, ao secretário de obras, né, o Hélitor Ramazão, ao Vicentinho da Bebidas Marra, ao Cacá também, que se dispôs aí com a carreta, teve presente aqui, né, o nosso, nosso ex-secretário, o Pastor Alaércio também, que nos ajudou aqui, é, na barraca, e, especialmente, cada servidor ali da Secretaria de Desenvolvimento Social, que estiveram aqui, de terça-feira, dia 7, até hoje, é, ajudando nessa arrecadação. E agradeço também a vocês, da imprensa, que estiveram presentes, aqui conosco, todos os dias. Também agradeço ao Régio, do Projeto Restaurando Vidas, que esteve presente conosco, aqui, todos os dias, na barraca. Valeu, muito obrigada, Deus abençoe a todos. Bom dia, Jonathan, e a todos aí, que estão assistindo, neste momento. Primeiramente, eu quero estar agradecendo, né, a Deus, pela oportunidade de estar aqui servindo, né, e, pra gente, é um momento, muito especial, um momento muito alegre, por, estar aqui, né, juntamente, é, na arrecadação, a gente esteve aqui, Deus, de terça-feira, de quanto começou, o, a cena café, né, ajudando a receber as doações, também chamando a população, né, pra estar ajudando, né, porque todos nós estamos assistindo, vendo aí, o que está acontecendo em Rio Grande do Sul, né, e a gente também se coloca no lugar daquelas pessoas, que poderia estar sendo até a gente, né, e minha satisfação é essa, eu quero aqui também, Jonathan, parabenizar a ação social, a pessoa da Ângela, e ao prefeito da Iromala, entendeu, por, por essa maravilhosa ação, aonde vai estar ajudando muitas pessoas lá, que nesse momento estão precisando. E aí